premonitório, eu acho que vai ser mais legal pra gente discutir um pouquinho, assim, né? Porque isso chamou muita atenção. Eu tive um sonho com um colega meu que teve um problema numa viagem. Acordei, assim, lá no nosso grupo, né, de amigos e brinquei. Ô, careca! Cuidado na hora de viajar, hein, mano? Tive um sonho e deu ruim aí com você. Aí ele respondeu, você tá zoando. Eu, o quê? Cara... É, minha pergunta é a seguinte, sobre a premonição. Então, você teve um pressentimento, um sonho, alguma coisa, e você... E aconteceu aquele fato. E qual que é a explicação que você dá pra isso? É, eu tenho, eu tive... Calan Kardec diz que a premonição é um tipo de mediunidade, né? Que você pode visualizar o seu futuro a curto, médio e longo prazo, principalmente porque isso já tá meio do que programado. Então, acesso à sua alma, à sua consciência, à sua programação, é mais ou menos isso. E você viu o seu voo também, né? Acho que vocês podem contar essas experiências. É, porque eu vi o voo, é legal esse, claro, mas ele pode deduzir a cabeça dele. É um puta corte. Eu tô com isso aqui guardado. Entendeu? Eu só quero que vocês façam esse corte. A gente tá pra direcionar o corte. É lógico. Não dá pra isso. Mas vai lá. Mas a pergunta é essa. Depois ele responde essa daí do voo. Vamos me dar pra você. Eu tive... Tenho de vez em quando ainda. Mas mais raramente agora. Dois tipos de premonição. Uma que é a premonição... Sonho premonitório. Sim. Premonição onírica. Allan Kardec fala. É, eu tive uma cabulosa. É, eu tive muitas vezes a premonição. Eu chamava de engano premonitório. Como é que funcionava isso? Ele inventou isso. É o neologismo. Porque eu não tinha visto nada do tipo. Eu morava no interior de Minas, bom despacho, né? Minha terra natal. Trabalhava no escritório do meu pai. Office boy, né? Comprava pão, pagava conta, essas paradas. E aí, na rua, eu vi alguém de longe. E, pô, aquele lá é o Laranjinha. Aí tá, andando. Ah, não era não. Me enganei. Então, eu me enganava vendo as pessoas na rua de longe. Eu dobrava a esquina, descia lá embaixo e eu trombava com Laranjinha. E eu tinha isso várias vezes. Eu tinha isso também. Cara, e aquilo ali? No pôquer, eu tinha isso no pôquer. Aí mesmo. E sempre caía o jogo. Sim, mas aí depois cortaram. Pô, mas o cara tava na tua frente. Não, mas não. O barulho era marcado, porra. Olha o Laranjinha. Não, perdi o jogo. Não, não é isso. Não, eu jogava online. Não, eu jogava online. Eu jogava online. E aí, antes que eu conheci a Descobri, antes de eu perceber que eu era médium, eu ficava torcendo e pum, saia as cartas. Como é possível, velho? Aí eu percebi que, na verdade, não era que eu torcia, que aparecia na minha cabeça. Então, eu tava falando. E aí, depois foi cortado. Mas eu tive isso por várias vezes. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a reparar isso muitas vezes. Hoje você não tem. Droga. Agora que eu tenho baralho e uma câmera... Tá vendo? É por isso que agora que eu tenho baralho e uma câmera, nós podemos testar. A gente vai testar. Isso é bom. Se fodeu, Sabal. Vamos testar. Esse cara, agora você se vira. Ele falou que cortou antes. Eu não posso nem cobrar. É problema teu, irmão. Mas é que é o seguinte. Eu tenho uma explicação pra isso. Por que você usa pra ganhar dinheiro? Não, por que que... Não, não é isso. Não, não é isso. Explica o seu engano pra munição. Explica o dele. Depois você vai me perguntar assim. Por que você não comprova aqui as coisas que você faz? De, por exemplo, acertar o futuro das pessoas. Até que enfim, você sempre tomou pra munição. Como é que você sabe que eu ia perguntar isso? Porque era uma boa pergunta pra você, tá vendo? É um clássico, né, Gabi? Agora vai. Eu fiz a pergunta, vamos continuar. Não, não você. De modo geral, não você. Aí eu comecei a ficar alarmado com isso, achando que eu tinha um superpoder, né? Que eu era paranormal, alguma coisa do tipo. Foi na minha transição do... Logo esse, né? Conheceu o Laranjinha, né? Seguiu pra quê, pô? Reconheceu o Laranjinha. Não, se enganar com o Laranjinha. Se eu estivesse devendo alguma coisa pra ele, não vou pra lá não, porque senão eu ia ver eu cobrar. E aí o meu irmão me deu a primeira lição cética. O Thiago virou pra mim e falou assim, Daniel, começa a reparar se tem vezes que você se engana com a pessoa e não encontra depois. Porque você pode estar dando muita atenção aos casos positivos e desconsiderando os seus erros. Isso aí é chamado de viés de confirmação na psicologia. É quando a gente presta muita atenção àquilo que parece bater com o que a gente quer acreditar e joga pra debaixo do tapete, ignora ou menospreza os nossos erros. Isso acontece em todo mundo, em todo lugar. Todos temos isso. Isso cria uma ilusão de que aquilo que a gente acredita é verdadeiro. E, dito e feito, eu comecei a reparar que eu errava mais do que eu acertava e que a minha taxa de acerto era maior no centro da cidade. Porque eu acabava vendo as pessoas que frequentavam aqueles lugares frequentemente. O Laranjinha lá na Lan House, o fulano indital ali no banco, que ele também pagava as contas. O Bar do Laranjinha. Ele ia lá e sempre encontrava ele. Então, isso aí era o quê? Um processo de condicionamento. A gente aprende... Sim, mas esse daí não serve como premonição. Não, mas é a explicação da premonição. Ah, sim. Porque, a princípio... Mas esse é dele. Exato. Mas aí, agora o segundo tipo de caso, que é o sonho premonitório, eu acho que vai ser mais legal pra gente discutir um pouquinho, assim, né? Porque isso chamou muita atenção. Eu tive um sonho com um colega meu que teve um problema numa viagem. Acordei, assim, lá no nosso grupo, né? De amigos e brinquei. Ô, careca. Cuidado é na hora de viajar, hein, mano? Tive um sonho. Deu ruim aí com você. Aí, ele respondeu. Você tá zoando. Eu, o quê? Cara, eu atropelei um cavalo hoje cedo, saindo do trabalho e indo pra outra cidade. Tô até arrepiando lembrando aqui, ó. É bom pensar que a gente tem um poder. É bom mesmo, é bom. E a galera... Atropelei um cavalo é uma coisa que nunca aconteceria aqui em São Paulo, né? Atropelei um cavalo. É, é coisa da bonita. O cavalo dá certo. E ele atropelou de charrete o cavalo. E a galera foi ao delírico, aquilo. Que isso, Daniel? Não, você sabia, assim, você pegou a informação de outras vias e tá aqui zoando a gente e tal. E não, eu tinha sonhado que ele tinha um problema. Mas aí vem um detalhe. As premonições, as profecias, coisas... Visões sobre o futuro e coisas assim, geralmente, as afirmações são muito amplas, genéricas. Eu falei que deu ruim durante uma viagem pra ele. Eu não sonhei com um cavalo nenhum, por exemplo. Uhum, sim. No meu sonho, ele tava indo de Belo Horizonte pra Bom Despacho. Ah, podia ser seu inconsciente também. E era outra cidade. Porque já que ele ia viajar, sei lá, teve uma experiência... Eu sabia que ele, assim, todo dia ele viajava da cidade dele pra outra cidadezinha pra trabalhar. Então, era um assunto recorrente ali no grupo também, a viagem dele. Mas eu tenho uma coisa. E naquele meu sonho, ele não atropelou ninguém, ele não bateu o carro, não teve nada disso. Ele parou pra fazer tipo um reparo no... Acho que era o carro a gás, alguma coisa assim. Que, inclusive, era o assunto sobre o qual eu tava discutindo com o meu sogro no dia anterior. Será que vale a pena passar o carro a gás? Não, mas aí misturou, é. Aí misturou tudo. Aí misturou tudo. A viagem, mas o problema do carro. Mas aí é que tá. Pra quem quer acreditar, quem tem a inclinação pra... Sim, sim. Acredita, claro. Poxa, velho, o sonho... A premonição não é perfeita, mas... Você tem uma sensibilidade, alguma coisa assim. As pessoas me encontram, elas sempre falam, meu, eu sabia que ia encontrar você. Porque, às vezes, eu sei que... Quando você bateu na porta, sabia que era você. Você tá bom, hein? Eu sei porque as pessoas colocam muita fé nessas coisas. Isso é muito impressionante. Tipo assim, até uma coisa que é fora do comum. A pessoa gosta, ela quer acreditar naquilo e ela coloca todas as fichas dela. E não importa se, tipo, é ou não é. Por isso que tá cheio de salar falar. Que sacaneia as pessoas, porque utiliza... Não, isso é uma coisa que é mais comum. É sem zoeira. É falar assim, pô, Eduardo, uma mulher tá me cobrando 2 mil reais. Eu falei, por quê? Porque ela disse que eu tô com encosto. Tipo assim, ela para alguém na rua e fala assim, ô, eu tô vendo que você tá com encosto. Você tem que me pagar 2 mil reais pra eu tirar esse encosto. A galera vai e paga. Tipo, olha isso, velho. Paga, velho. Paga, mano. Isso é... Você não cobra, né? Não, não cobre pelo atendimento. Ah, isso eu acho massa. Minhas cirurgias são feitas gratuitamente à distância. Mas as pessoas fazem isso. Então, ela vai lá e mete tanto pânico na pessoa que a pessoa acredita que tá lá com encosto. E a pessoa nem vem perguntando pra mim, será que eu tô com encosto? Ela vem falando que ela tá com encosto. Tipo, acreditou tanto, tá ligado? Que ela acha que ela realmente tá. E nem importa. Então, é muito complicado isso daí. 90% dos atendimentos acabam com, olha, isso daí que você tem é um trabalho que fizeram pra você e pra livrar tem que comprar as velas. É, não, o pior é isso. Quando a pessoa chega na rua, na outra pessoa, aborda e fala assim, ô, eu tô vendo, fizeram um trabalho pra você. Não tem alguém que não gosta de você? A pessoa pensa e fala, é, tem. Porque sempre tem alguém que não gosta de alguém. Então, é normal. Nós que estamos no YouTube, então tem viagem. Ele tá com inveja de você, ela fez trabalho, a pessoa pensa, é, a pessoa tem aquela vida horrível. Quem que tem inveja, né? É, tem gente que posta, né? A galera que me inveja, não sei o que, eu falo assim, o que que vai invejar essa vida miserável que você tem, tá ligado? Você é irrelevante, cara. Mas ele, por exemplo... Aliás, acho que foi com você que eu aprendi isso. Essa piada. Eu subi um corte desse. Eu tenho uma piada aqui. É, então. Obrigado. Mas você não acha, você não acha que, por exemplo, ele pode ser vidente, mas péssimo? Ele é um péssimo, um vidente. Ele não é médio. Nem bom, ele é ruim, cara. Ele é um vidente. Mas, olha, por exemplo, no meu Instagram, eu acertei o dia que aquele Clácer foi pego. De 40 dias. Acertei que o Covid ia ter que usar máscara. Quando saiu o Covid, eu falei, galera, vai ter que usar máscara. Todo mundo falou que era louco. A máscara não se usava nem na Itália. Deixa eu ver o que mais. Mas você tá sempre na China também. Você tá ligado com as novidades. Aí é foda, porque você é raiva. O cara falava, a tendência, né, galera? A tendência agora é usar máscara. Mas você falava porque você perdeu o poder do pôquer? Não, porque... Não, outra coisa que acontecia comigo é que eu sabia quando a pizza tinha chego. Toda vez eu sabia. Quando toca o interfone. Antes de tocar o interfone, não. Aplicativo, porra, sua pizza chegou. Aí você falava, não é possível hoje em dia, eu não consigo mais. Mas é aí que tá. É isso que eu... Não, mas vamos terminar. Você mudou de pizzaria. Você sabia mais ou menos o tempo de entrega. Não, mas eu acho que vocês estão certíssimos. Não, eu vou falar a verdade. Eu acho que vocês estão certíssimos em realmente serem céticos até que você perceba realmente. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque senão você fica, você passa, você faz... É enganado. Mas a questão é que essa narrativa é muito válida para indivíduos, até que você perceba realmente. Sim. O que nós precisaríamos é de uma comprovação explícita. Se poderes... Ah, já essa vai ser a próxima pergunta. Se poderes sobrenaturais existissem, eles seriam demonstráveis e nós estaríamos falando dele como nós falamos sobre o formato da Terra. E se revolucionar a humanidade. Lógico. Não, revolucionário. Não, eu sei, desculpa. É que hoje tem que perguntar. Você sabe que não é um assunto, não é um ponto pacificado mais. Já viajei o mundo inteiro várias vezes e eu sempre fico olhando para ver se a Terra não ficou correta, de repente. Então, seria fácil de demonstrar. Seria verificado. E já fizeram testes. Mas seria verificado. Já fizeram muitos testes. Mesmo que nós não conseguíssemos explicar a origem ou o porquê que eles acontecem, nós conseguiríamos verificar os fenômenos. E aí eu vou te explicar, então, o que acontece. Acontece o seguinte. Na evolução, os espíritos fazem com que só chegue a informação para as pessoas que estão, entre aspas, meio prontas. Então, eles não querem forçar as situações. Então, por exemplo, outro dia lá em Londrina, chegou uma senhora e falou assim, no atendimento, atende as pessoas de graça, né? Mas eu fiz isso quatro, cinco vezes. E uma delas eu gravei para poder mostrar mesmo. Então, tipo, nos atendimentos, as pessoas chegam e atendem as 100 primeiras pessoas. Todo mundo que vai lá, que está com dor, fica sem dor. Eu sei que isso pode ser uma sugestão, auto-sugestão. Efeito placebo. É, pode ser efeito placebo, sim. Mas tem pessoas que são curadas mesmo. Tipo, no evento Goiânia, duas pessoas que foram em Brasília, um mês antes, foram lá e falaram, ó, eu fui curado por um problema no joelho, um cara e uma mulher, você já falou que nunca mais voltou para o problema. Mas por que não provar isso? Eu não consigo entender. Então, calma aí que eu vou chegar nessa parte. Não, porque pela lógica é isso, porque eu também pensava isso antes, né? Mas eu vou chegar nisso. E se não prova, para que você está contando, né? Ou não faz sentido. Então, aí a mulher chegou e falou assim, ó, eu queria uma prova, Eduardo. Aí eu falei assim, aí o Espírito falou, você está com problema no joelho. Aí eu falei, você está com problema no joelho. Ela falou, não, é no pé. Aí eu falei, seu filho é alcoólatra. Ela falou, não, é a filha. Tipo assim, ele não quis dar a resolução total para ela, mas ele veio dando todas, alguma coisa sempre perto. Porque eles não querem dar o braço e torcer. Eles não querem, tipo assim, esfregar na cara das pessoas, porque existe um lúpus espiritual. Eles dizem que as pessoas têm que ir acreditando conforme... Mas qual é o mérito disso? De você acreditar sem boas evidências? Eu não sei também. Pergunta para eles, mas assim... Mas tipo, eu só acreditei. Porque você gasta uma grana para divulgar o Espiritismo e tal, você se empenha. Você assiste o meu canal, né? Cara, não. Não, eu sei. Isso daí é ponto pacificado, inclusive, entre eu e o Daniel e tal. Para divulgar o Espiritismo. Aí o próprio Espírito dificulta. Ó, divulga, mas nem tanto, hein? Imagina o seguinte. Você vai fazer o lançamento do filme. Ó, seguinte. Mas acho que vai colocar só a metade do cinema, não, hein? Começou a encher a sala, vocês fecham. Cara, isso... Mas, posso te falar? Não fecha essa explicação. Eu faço, eu tenho, eu dou o recado antes da guarda para as pessoas. Se você pegar, por exemplo, o Zé Graça. Sabe o Zé Graça? Sim. O Mandíbula, sabe o Mandíbula? Sim, sim. Do Inteligência Limitada. Sei lá, mas quem... Vários desses famosos, todos que eu dei o recado antes, os caras falam, velho. O Zé Graça falou assim, meu, realmente, então, é impossível você saber disso. Eu nunca conversei com você, como é que você sabia disso? Vou mostrar para vocês, se vocês quiserem. Ele falou, nunca conversei com você. Isso mostra que você é realmente um paranormal de verdade. Ele falou exatamente isso. Então, os Espíritos querem que o Mandíbula saiba, mas não o mundo. Não, mas a questão é, eu acho assim, que tem uma parada... Eu também não entendo. Que é o seguinte, eu entendo que, lógico, se os Espíritos colocassem tudo na mesa, a gente talvez teria só uma religião, estaria tudo provado e ponto pacificado. Se fosse a religião verdadeira, qual é o problema? Então, é isso que eu estou dizendo. Esse é o ponto de vocês, não é isso? Sim, sim. Então, a questão é, não tem tão porquê de qualquer religião ou de qualquer crença, vamos dizer assim, que as coisas não estejam na mesa 100%. Sempre é, como ele falou, uma coisa meio para interpretar ou para ter fé. Sim, mas tem uma coisa também. Não tem prova. A questão é isso. Sempre que chega perto e tem uma evidência, e aqui não pode... Sim, é o pedido de fé, vamos dizer assim, né? Você precisa acreditar sem ver, vamos dizer... Então, se é para acreditar sem ver, não faça nada para que vai revelar o nome do Mandíbula, para que vai curar só um ali, o outro não, sem... Eu curo, mas se não fizer a mostragem, né? Eu curo, eu demonstro, mas não se estiver analisando. Não, mas ele está falando que vai chegar uma hora, que isso vai acontecer. O que ele está dizendo é o seguinte... É que eu ouço isso desde que eu nasci. Não, eu nunca tinha conversado sobre isso. Eu ouço isso desde que eu nasci, que vai chegar essa hora. O negócio é que é assim, calma. Tipo assim, se, por exemplo, se você fizer revelações assim, você vai causar vários problemas nas outras religiões, que as religiões são compatíveis com as pessoas, com o nível evolutivo deles. Cada um está no seu nível evolutivo. Então, tem gente, velho, que, tipo assim, para mim é muito óbvio o mundo espiritual. Tem evangélico que acredita nesse negócio do barro. Eu conheço um cara, o cara é promotor federal, super inteligente, mano. Ele acredita nesse negócio, que Deus chegou lá e falou, galera, já era, vou fazer o homem, a mulher. Mas e os fósseis? Não, para mim não interessa, foi plantar, sei lá. Tipo assim, e o cara é super inteligente. O cara é super inteligente, o cara passou num concurso top, passou um monte de concurso, então você vê, existe uma diferença evolutiva que é diferente de inteligência física. Então, pelo que eu entendo, isso respeita com que cada um trace o seu percurso ao longo do processo, mais ou menos isso. Então, Obrigado.